Para mim, o Mã é uma ilha de tranquilidade dentro da cidade. E por estar num parque como o Parque Virapuera, ele torna o Museu de Arte Moderna um lugar ainda mais especial. O museu sempre dá uma porta aberta para acertar, trabalhar tudo e pensar tudo. Toda vez que você vem é uma coisa nova, uma coisa diferente que você acaba descobrindo. O Mã é a reunião de todas as coisas que eu sempre amei num lugar só. É um lugar que me inspira e me surpreende toda vez que eu venho. É uma relação muito próxima de pessoas, espaço, natureza.